Cá estamos de novo, hoje para falar dos 16 aves da Liga Europa, vamos falar da eliminatória em si, vamos começar pelo Sporting, Sporting que está num cenário de desastre completo, tudo corre mal, treinador novo, o Elias não pode jogar, que para mim é um jogador crucial, o Capelo está lesionado, eu não sei qual é o pior cenário que poderia haver para este jogo. A minha pergunta é, perante isto, achas que o Sporting mesmo assim continua a ser o favorito, é bom apostar nele, é jogo para ter muitos golos, poucos golos? Eu penso que o Sporting continua a ser favorito, porque é verdade, novo treinador, penso que é o primeiro ponto na abordagem deste jogo. Novo treinador significa novo estado de ânimo, quase sempre, em geral quando se dá uma chicotada, ela resulta no primeiro jogo e no segundo jogo, porque há um estado de ânimo diferente, que muitas vezes ultrapassa as questões táticas, as questões dos problemas dos jogadores, o estado tático da equipa. Agora aquilo que me parece é que este Sporting é um problema muito maior do que esse, não se resume apenas à atitude ou ao estado de ânimo. Aquilo que me parece é que esta equipa do Ledger é uma equipa refeitamente acessível, é uma equipa que tem um futebol, pelo que eu conheço, eu já o vi jogar algumas vezes, um futebol mais apoiado, tem um bom médio centro ofensivo, o Radovic, é um jogador que faz muitos passos e acho que por aí o Sporting tem que ter cuidado. Acho que com o Reinaldo o Sporting melhora, claramente, faltaria Elias, como tu me referiste, mas pode ser um jogo, não digo para o Sporting jogar em contra-ataque, mas vai ter muitos lances de contra-ataque, porque a equipa do Ledger jogando em casa vai se sentir mais forte do que é verdadeiramente, empurrada pelo seu público, e acho que é um jogo, por exemplo, a Carrilho, acho que o jogo, não tendo que a pele, Carrilho penso que pode ser um jogo mais de jogadas individuais, e a cair em cima dos laterais do Ledger que me parecem um pouco fracos, ou pelo menos não com a dimensão internacional exigida, penso que o Sporting aí pode dar a volta. Agora, não sabemos o que é que o Ricardo Sapinto pode ter na cabeça, não acredito que vai fazer grandes alterações, nem há grande espaço, nem tempo para isso, acho que vai aportar no mesmo 11, no mesmo sistema, no 4-3-3, e portanto acho que pode ser um jogo para Carrilho aparecer, sobretudo o Sporting em velocidade no contra-ataque. Concordas então o que é? É jogo para ser decidido na segunda mão, jogo com poucos golos provavelmente, mas que o Sporting então é um favorito? Eu penso que sim, eu penso que o jogo pode ficar aberto para a segunda mão, mas eu acho que o Sporting, na minha antevisão, olhando aquilo que te referi, pode ganhar o jogo na Polónia, e a partir daí ter a eliminatória praticamente garantida, mesmo no meio destas confusões todas. Agora passemos para o Porto então, Porto desde o último vídeo que falámos está a subir, agora com o Lucho, que para mim é um jogador de luxo, trouxe mais profundidade ao futebol, ainda mais profundidade ao futebol do Porto, contra uma equipa que eu não sei explicar, de momento para o outro não consegue fazer resultados, portanto temos aqui duas situações, duas situações de forma antagónica, o que é que tu me dizes? É jogo para Porto favorito, Manchester favorito, golos, eu digo que é muitos golos, mas eu gosto de golos. Eu não sei se vai ser muitos golos, eu acho que vai ser com muitas oportunidades, isso sim. Agora saber depois se a bola bate no posto ou entra, isso é outra questão. Agora eu acho que este Manchester City pode ser uma equipa um pouco estranha, no sentido de que é uma equipa que ataca muito, mas acho que a defender também deixa muitas oportunidades ao adversário. Uma equipa de meio da tabela inglesa também tem muitas oportunidades contra o Manchester City. Agora atacar aquilo mete medo, falar-te em nomes com o Maguera, com o Alotelli, com o Odeseco, de facto são jogadores que a qualquer momento viram de perto para o ar qualquer defesa. Portanto eu acho que é um jogo para o Porto ter que defender bem, e por isso eu acho que o Interpreza vem muito através do Maicon a lateral direito. Acho que é um jogo, no entanto, para o Porto ter um meio campo atento, Lutz, Moutinho e Fernando, mais defensivos, e por isso eu acho importante jogar o James de início, fundamental para aparecer atrás do Hulk, porque não pode jogar o Yanko, que só pode jogar a nível interno, não acredito em Cleber, e portanto é um jogo para o Porto tentar encher o meio campo. E por isso eu acho que a surpresa pode passar um pouco por colocar Danilo naquele lado, não digo do ataque do lado direito, mas como é um falso médio, falso avançado, jogando à frente do Maicon, muitas vezes fazendo quatro médios, outras vezes fazendo o terceiro avançado, e ser aí o efeito de surpresa para o Porto tentar ganhar o meio campo, e depois ser rápido a aproveitar algum desposicionamento da equipa do Manchester City, que eu acho que não defende bem, como quase todas as equipas inglesas, e o Porto aproveita as oportunidades para marcar, e portanto depois ter alguma vantagem para o jogo da segunda mão. Porto favorito ou não? Não, isso não. Isso seria um exagero, porque de facto o Manchester City nesta altura é uma equipa de grande dimensão. Penso que o Manchester City neste momento acima, e ver se o Porto consegue aproveitar esse tal balanceamento ofensivo do Manchester City para inverter essa tal lógica de favoritismo que contribuiu mais ao Manchester City. Dá-me só uma nota, pelo Braga, aquele penalti, para mim não é penalti, perdão, a expulsão, é quase, matou o jogo, é meu ver, matou o jogo. Queria só fazer uma pergunta, há alguma coisa ainda a fazer? O Braga, se marcar cedo, tem hipóteses? Eu acho que sim, sinceramente. É um jogo muito difícil, é um jogo complicadíssimo, num ambiente fantástico, mas aquilo que acredito é que este Braga, o personalidade que tem, e acho que vai entrar, ainda a pensar que tem hipóteses, e tem, pode perfeitamente marcar um gol cedo, e a partir daí acho que pode fazer tremer a equipa do Besiktas. Portanto, acho que tem que ser uma estratégia muito bem pensada, para nos primeiros 20 minutos o Braga conseguir marcar um gol e não sofrer, e a partir daí acho que o elementário fica aberto. Muito difícil, mas eu não acredito que pode existir qualquer luzinha, e no fundo do túnel, o Braga... Vamos ter gol, não é bom? Eu acho que sim, isso aí vamos ter, e acho que o Braga marca na Turquia. Ok.